Muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje temos mais uma dica deliciosa, um pãozinho de tapioca feito na airfryer, super rápido, fácil e fica uma verdadeira delícia. Esse nosso pãozinho de tapioca nós vamos precisar de dois ovos, 50 gramas de tapioca, 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma pitadinha de sal, uma colher de café de fermento e de bolo, uma colherinha, é super rapidinho, fica uma delícia. Agora com o garfo nós vamos misturar bem esses ingredientes, você mistura bem até envolver todo ele, vai misturando assim até envolver todos os ingredientes. Agora é só você levar para as suas forminhas, eu estou utilizando essa daqui de silicone, mas você pode utilizar a sua preferência de papel, de alumínio, a que você tiver aí. E daí você preenche até a metade da forminha. E agora eu vou levar para a airfryer na potência de 160 graus por 15 minutinhos. Olha como ficam lindinhos esses pãezinhos, vou soltar aqui para vocês verem. Olha que maravilha, super fácil, rápido e fica uma verdadeira delícia. Olha como ele solta super fácil da forminha, está super quentinho ainda. Vou desenformar aqui para mostrar para vocês. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que eles vão amar. Aproveitando, deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas que também querem uma dica deliciosa como essa. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, sempre tem uma dica nova para você. Olha só, em poucos minutos você faz um pãozinho, está bem quentinho, faz um pãozinho gostoso, macio como esse, feito com tapioca, super saudável. Eu vou só aguardar esfriar aqui um pouquinho e parto para vocês verem como é que ele ficou, porque ele está bem quentinho. E olha só, pessoal, que maravilha. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau e até a nossa próxima dica.